E aí galera, beleza, daqui fala o Guldu e hoje estamos aqui com o Rustin Galera, eu estou aqui a jogar com o meu amigo Digas E ele não pode falar comigo porque ele está em casa e eu também estou em casa Mas se tivéssemos na escola falava sim Agora galera, vamos ver quem ganhou E ele está ali É o Digas Pronto, o nome dele ele escolheu esse Pronto Basta, matar uma galera Que basta, que basta Deixa eu ver aqui uma coisa Uuuu, enganei-me Zeca Basta Ai Zeca Já matei o 26 e ele matou o 32 Porque eu estou a ser um falhado nisto Eu ao tempo que não jogo isto, voltei a jogar Ele é um pro mais que eu É verdade que ele é pro meu Mas tipo Eu também sei matar Mas tenho 16 e ele Matei-o Zeca Eu sou um pro Econ Machine É o contrário, com a minha capa com 27 black E galera Bora 1 2 3 3 3 3 2 Ah bosta Ele também aprendeu meus truques Por isso Ele já sabe meus truques Caraca Ele mata-me no ar Ele é um praio Ele coisa Caraca Vê 3 3 2 3 4 3 3 4 4 5 6 Juntos Galera E é isso Estou aqui a jogar com o Rush Team Aqui com o meu amigo Drigas Ele é É meu amiguinho É o caraca E o Dead Matou os dois Desculpe 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 O ultimo video que eu publiquei Estava com estipado Com estipado Este também é o Mas já consigo falar Falava muito baixo Bom O gajo Eu tenho uma net boa Só que hoje Tenho uma net de merda E fica muito lag Ele é lag Eu também Ele mata-me no ar Ele consegue matar-me no soltar Ah Bosta Ah Bosta Ah Bosta Que bosta Zeca Não consigo matá-lo Ah Bosta Eu não sou daqueles casia O meu Tipo Isto é jogo é jogo Ganha quem ganha Red Pink Ai Ele estava carregado Eu não consigo ver a mira Eu não consigo ver a mira Eu não consigo ver a mira Mas ele consegue Mas ele consegue Eu posso ir por ali mas Nós só começamos Ah Enganei mais uma vez cara Ele pensou que eu ia aparecer no ar Mas eu apareci Na parte De baixo Que bosta Que bosta Travou tudo Cara não ia matá-lo Em todos os jogos Em todos os jogos Até em Em jogos assim lento Isso Trava tudo Se for da net Trava tudo Cara não vais matar um gajo B Trava tudo outra vez Trava sempre Trava sempre Go É isso galera Ah Ele já estava ali Ele está ali Total Caraca velho Eu não consigo ver a mira Eu não consigo ver a mira Eu não consigo ver a mira Ele está ali Ele está ali Ele está ali Ele está ali Ai isso é as granadas Metralha Metralha And snap Machadinha para andar rápido Mas também dá para andar Que bosta Que bosta Ele está ali Ele está ali Que bosta Ele está ali Ele nasce atrás de mim Por isso é melhor pirar-me Piratejouro É galera É verdade Eu a melhor comia comia que o Blue Prontos O meu nome é George É George Eu também não quero saber Vocês não querem saber Que bom Que bom Ai 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 o que Caraca velho Ai o que Ai o que Ai Ele é português eu também sou galera Onde é que aquela bosta anda Aquela bosta amolando Eu vou para a vida Estou para a vida Se ele aparece por trás Aqui a vida Onde é que aquela bosta Amolando tanto Bosta Oh bosta Eu ouço Mas eu acho que eu ouço Eu costumo Eu ouço a ouvi-lo Eu estou a ouvi-lo Onde é que Onde é que aquela bosta Onde é que? Onde é que aquela bosta Onde é que aquela bosta Eu não sei da bosta Onde é que aquela bosta Caraca Onde é que aquela bosta Onde é que aquela bosta Acho que já sei onde está Onde é que aquela bosta Onde é que aquela bosta Onde é que aquela bosta Eu vi-lo que ele estava ali 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 Mas é uma bosta de um sítio Vão cara Caraca Eu nunca vejo Que sítio Bosta Bosta Morreu Que estrondo Matou-me Bosta 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 Err uma bosta Ah sobem Eles já sabem que meus trucos E agora mateu-os E agora mateu-os Cara a cabeça E que o digas ha ha, o que o digas Que estrangeiro O que o digas Ah velho, ah velho, ah velho Que bolso Let's go Go Fudger, go Go Fudger, go Go Fudger, go Go Fudger, 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 go Fud O que é isso? Puuuuuuuuuuu Galera, eu já disse que ele é o meu inimigo Mas fazemos aqui um acordo Não é para me matar A ver... Não é... É... Não é... Mostra... I... A tua... Arma... Mostra a arma Mostra a arma! Que arma linda galera Isso, este eu digas Aqui com arma Aqui eu estou com esta E aqui com esta E aqui estou eu com esta Com esta E com esta Com granada Mostra a granada Mostra aí Granada preta Faca 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 Já fiz as quisquitas Que tranca Olha já fiz Já fiz agora E acho que estou aqui E matei o Estou aqui Bota tudo Bota Isso galera Bota a faca Bota 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 É um machado Como o meu ele já fez VIP ou não e aí pegou e agora galera vai fazer merda Vejo, 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 vejo Bora dá volta voa vora Ele não vai matar Eu ta a nível 15 galera e o teu nível 9 E depois da lera Estou te a ver Esse infusivo Ele morre Zeca Vai para o canto do ninho estou Ele morre Ele morre Ele morre Ele morre Ele morre Não, 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 não NOOOOOO Ahahahahahahaha Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Eu sei como tô... E aí galera, voltamos ao ativo! Solta, Zeca! Yeah! Yeah! Que bosta, Zeca! Eu nem ouvi, ele me matou logo! E aí galera! Aqui é o... Mais um vídeo do que... Ah bosta, Zeca! E eu vi a granada, mas eu não... Eu estava a falar com o Zeca! E é isso galera! Tchau! Tchau! E aí, Zeca! Tchau! 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 Tchau!